Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala um beijo, mamãe. Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Um beijo, papai. Fala. Papai. Isso. E o vovô e a vovó? Fala um beijo, vovô e vovó. Vovô. Fala bom dia pra vocês. Fala. Joga beijo. Fala eu amo vocês. Faz coração. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Faz tum, tum. Faz coração pra eles. Faz tum, tum. Faz. Bom dia, Flodo. Bom dia. Fala um beijo. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Aqui, ó. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Manda um beijo pra eles. Estão gostando dos vídeos? Os famosos artistas e bebês? Fala boa viagem pra vocês. Bom dia, se gostei. E segue a gente para mais vídeos. Se divertam bastante. O bebê vai cantar, mamãe. O papai, mamãe. O bujão. Nossa, Silvinha. Balança, Silvinha. A Maria levantou e deu uma requebradinha. Mas não vai levantar, não? Cadê? Bumbunzão lá no céu. Levantou. Olha a gente. Olha a menininha da vovó. Nossa, vovó. Tá mergulhando. Olha aqui. Olha, Alice. Vem mergulhar pra vovó ver. A vovó vai colocar o telefone dentro da água pra te filmar. Vem. Mergulha. Mergulha? Não. Não quer. Pronto, acabou. É desse jeito aí. Só faz o que quer mesmo. Ó o barrigão. Ó o barrigão. Tá sem boia. Tá sem boia. Tá sem boia. É. Vai. Vai e mergulha então. Ó. Ó. Mergulha, moça. Vai, moça. O peitinho. Gente, mas não faz quando a gente quer de jeito nenhum, né? Só faz quando quer mesmo. E quando vê que a gente tá filmando, então aí que não faz mesmo. Coisa linda. A florzinha tá dormindo, né? A tarde ela vai entrar na piscina com a vovó também. Né? E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Já estou pronta para curtir o dia aqui e vou filmar tudo para vocês. Tô com fome. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!